No Egito Antigo, a agricultura e a domesticação de animais foram introduzidas há 6 mil anos. Arqueólogos encontraram vestígios de gado, burros, porcos e cachorros. Estima-se que os dromedários foram introduzidos durante a invasão persa. Os animais de estimação eram muito estimados no Egito Antigo. Muitas ilustrações de crianças costumam incluir um. Um dos animais mais icônicos do Egito Antigo, o gato, só passou a fazer parte da rotina diária no Império Médio. Como eram altamente capazes de matar cobras e roedores, gatos estiveram presentes ao longo de todos os períodos. No entanto, só viraram animais de estimação durante o Império Médio. O príncipe Tutmés, filho de Amenhotep III, pôs seu gato, Tamil, para descansar em um sarcófago próprio. A referência mais antiga a cães data de 5 mil anos antes de Cristo. Eram animais de estimação populares, pois ajudavam caçadores e protegiam rebanhos. Estavam relacionados a Anubis, o deus com cabeça de chacal. Babuínos, macacos e até falcões eram domesticados. Eles eram mumificados e enterrados em cerimônias como qualquer membro da família. Eram animais de estimação populares, pôs seu gato, 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 Obrigado.